E aí, dentro que o senhor chegar, hein? Ó, aí, Didi. Vai pra escolinha, Didi. Aprende pra ter lateral, menino. Vamos lá, cotonete. Nossa, aulinho. Chuta, manteiga. Ó que chuta. Ó o doutor Arthur aí. Nossa, aulinho, Didi. Aulinho branco. Manteiga Júnior. Aí, joão. Uma atada, hein? Marcelo Mascado. De grande certeza. Vamos lá, saulinho. Branco. Arthur. Dênis. Aulinho branco. Vamos lá, Arthur. Boa. Boa. Faz o gol. Faz, saulinho. Opa. O Napoléon. Olha, quase. Oi. La, mateiga. E aí. Me ajuda aí, Paulinho. Boa. Boa, Mauro. Boa, Mauro. Boa. Só fazer, hein? É, Paulinho. Aê, a toa. Nossa. Vai, vem, Paulinho. Aê, quase. Vamos lá, Tom. Aê, Augusto. Arthur. Que bolaça.